Acorde gurizada, presta atenção no que eu tenho pra falar Tome cuidado com esses mal-carate, quando vim te rondar O crack é uma droga, e a morte pode te pialar Seja forte, diga não, quando alguém vim lhe ofertar Leve esse conselho em frente, na nossa vida, droga, nem pensar Eu fui pra noitada na cidade grande, o modernismo então vou observar Parece mentira o que lá encontrei, a droga do crack já estava por lá Quando me contaram, não acreditei, mas hoje eu garanto que posso afirmar A vaca da ponta, já cê foi o brejo, e o resto da tropa nós tem que atacar A vaca da ponta, já cê foi o brejo, e o resto da tropa nós tem que atacar Cheguei numa dança que estava lotada, amarrei meu cavalo, resolvi de entrar Um povo esquisito ali encontrei, a praga do crack já estava por lá Um grupo num canto assoprava a pedrinha, fumava um baseado, era um barbacoá Me bolhei de volta e pensei comigo, tá louco vivente, droga, nem pensar Me bolhei de volta e pensei comigo, tá louco vivente, droga, nem pensar Este meu verso serve de conselho, pra você amigo, pra ir me escutar Nunca experimente essa droga maldita, que é perigosa, tu pode viciar A sociedade sofre com isso, a tua família vai se desmontar Você vira bicho, fica enlouquecido, corrente e calhado pra te segurar Você vira bicho, fica enlouquecido, corrente e calhado pra te segurar Por onde que eu passo, eu vejo de tudo, as coisa boa devo aproveitar A nossa vida é um bem precioso, por isto amigo devemos cuidar Nessa campanha eu conto contigo, levante agora e venha me ajudar Cante comigo esta melodia, na minha família, droga, nem pensar Cante comigo esta melodia, na minha família, droga, nem pensar Cante comigo esta melodia, na minha família, droga, nem pensar Dê, que eu passo, eu vejo de tudo, as coisa boa